O ser humano tenta viver nos delírios. Se nossa existência neste mundo é fictícia, o que fazer para torná-la real? Primeiramente, temos de tomar consciência desse fato, o que nos levará a um certo desprezo de tudo o que temos aqui. E, em seguida, partir à procura do que seja de maior valia, para restabelecer a ligação com o essencial. Por exemplo, dos bens que sejam também eternos, das coisas perenes e do que é infinito. Assim sendo, pouco a pouco, vamos nos transferindo para o plano perene, superando as contingências do tempo e espaço. Página 76 do livro Terra, o planeta ilusório Do Dr. Norberto Kepp 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 Do Dr. Norberto Kepp